A minha terra, a minha terra, a minha terra não vai ficar assim A minha terra não vai ficar assim A nossa terra não vai ficar assim Oh, a minha terra Oh, a minha terra Não vai ficar assim Oh, a minha terra Não vai ficar assim Oh, a minha terra Oh, a minha terra Não vai ficar assim Hei, hei, hei Hei, 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 hei Oh, a minha terra Vou a minha terra, vou a minha terra Vai ficar assim, o meu corpo O meu corpo não vai ficar assim 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 Obrigado.